Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro? A Série D do Campeonato Brasileiro acabou agora há pouco, segunda-feira, dia 20 de junho, 5 da tarde, acabou o jogo, começou às 3, o jogo entre o Próspera, de Santa Catarina, com o Azuris, de Pato Branco, no Paraná. O Azuris é o líder do grupo 8, o Próspera é o Lanterna, duelo de opostos, o Azuris venceu e olha, com detalhe, o time do Pato Branco, 21 pontos, tranquilo na liderança, caminha a uma, no máximo duas rodadas, faltam quatro para acabar, para a classificação para a segunda fase. Mas para a gente falar da Série B, deixa eu explicar rapidinho para vocês a Série B. A Série B é formada, a Série D, D de dado, Série D, quarta divisão, última divisão do futebol brasileiro, é formada por 64 clubes de todos os estados brasileiros. De maneira regionalizada, esses 64 clubes são divididos em oito grupos, com oito times cada um. Aí vocês jogam em turno e retorno, ou seja, sete jogos no turno, sete no retorno, 14 jogos e terminando esses 14 jogos, os quatro primeiros colocados em cada um dos oito grupos, num total de 32, se classificam para a segunda fase. Então, acabou a décima rodada, faltam só quatro, já temos o primeiro classificado para a segunda fase, que é o Brasiliense, Brasiliense, lá do Distrito Federal, se classificou nessa rodada. E com detalhe, a briga pela artilharia está muito interessante. Rafael Tavares, que marcou nesse final de semana do Amazonas, tem nove. O Aleilson, do trem do Amapá, tem nove também, marcou esse final de semana. E o mascote do Retro tem oito. Olha que briga legal. Aí você tem o Mário Sérgio, do Fluminense, do Piauí, com seis. O Patrick Carvalho, do Nova Venécia, do Espírito Santo. Enfim, essa briga pela artilharia também está muito legal. Vou falar tudo para vocês, mas vou convidá-los primeiro a fazer inscrição. Faça sua inscrição aí no canal do Luiz Adebar. Eu já gravei o vídeo da Série B, já gravei o vídeo da quarta divisão do Campeonato Paulista, quem gosta de Campeonato Estadual, a última divisão aqui. Estou gravando agora a Série D. À noite temos Palmeiras e São Paulo. Na Série A terminou, eu vou gravar o vídeo da Série A também e também vou gravar os vídeos de todas as divisões e depois da Série C. Temos dois jogos hoje à noite da Série C. Também gravarei tudo para você, falando todos os detalhes de todos os jogos, os artilheiros, a classificação, quem está em zona de rebaixamento, quem está fora, enfim, tudo para você. Então vamos começar rapidinho, porque são muitos jogos e muitas chaves e vou começar pelo Grupo 8, o último grupo onde o Azuris acabou o jogo agora. Jogando com o Próspera lá em Santa Catarina, o Azuris fez 3 a 1, o Fornari fez 1 a 0, o Lucas chegou a empatar, Mamute e Lucas Vieira fizeram os gols do Azuris. O time do Pato Branco, que jogou a Copa do Brasil esse ano, jogou bem a Copa do Brasil, 21 pontos. Líder, o Próspera eliminado e Lanterninha tem 5. Outros jogos do Grupo 8, Caxias 0, Cascavel 0, duelo de G4. Lembre sempre que cada grupo você classifica 4 para a próxima fase. O 0 a 0 de Caxias e Cascavel deixou o Cascavel na segunda colocação com 18 e o Caxias em terceiro com 17. Estão caminhando para a classificação, faltam 4 jogos apenas. Então esse jogo foi importante, ponto importante para os dois. O Juventus de Santa Catarina ganhou do Marcílio Dias, de Santa Catarina também, é um duelo, né? Um tipo, podemos falar, um clássico ali, de Santa Catarina. O Juventus chegou a 7 pontos na penúltima colocação, se ele ganhar os 4 jogos ele vai a 19, ainda tem uma chance remota de classificação, muito difícil. E o Marcílio Dias, que é o sexto com 11, perdeu a chance de encostar ali na turma do G4. Então com 11 também ele tem uma chance também remota, mas complicou. E finalizando a rodada desse grupo 8, o São Luís perdeu em casa lá no Porto Alegre com o Aymoré, Porto Alegre não, né? Foi São Luís. Times do Rio Grande do Sul, São Luís e Aymoré. O Aymoré foi jogar com o São Luís na casa do São Luís, ganhou de 1 a 0 o gol do David e o Aymoré fecha o G4 com 17 pontos. O São Luís é o quinto com 13. Ainda data 4 pontos do Aymoré, mas essa era a grande oportunidade de São Luís que deixou ficar pra trás. Então, Azulis 21, Cascavel com Azulis, ganhando a próxima rodada, se classifica, hein? Cascavel 18, Caxias 17, Aymoré 17, esse é o G4. O São Luís com 13, o Marcílio Dias com 11, Juventus com 7, ainda sonham difícil, difícil e o Próximo ainda está eliminado. Do grupo 8, vamos então, o grupo 7. O grupo 7, olha a briga do grupo 7, rapaz, São Bernardo líder disparado, 10 jogos, líder isolado, não sofreu nenhum gol em 10 jogos. Inacreditável! 10 jogos de invencibilidade na defesa do São Bernardo. Que sensacional! Foi jogar com o Cianorte lá no Paraná, ganhou de 1 a 0 o gol do João Carlos e ainda anunciou a contratação do atacante Guilherme Queiroz, que fez muito sucesso no futebol paulista na portuguesa. Ele estava lá no Vitória, na Série C, ainda o São Bernardo foi lá, quero reforço, quero subir, quero ser campeão. E olha, favoritíssimo, 22 pontos, o quinto tem 11. Lembrando, lembrando que faltam 4 rodadas, faltam 12 pontos em disputa. Então, o São Bernardo está praticamente classificado, está por um pontinho, um pontinho. Semana que vem certamente estará classificado, eu já cravo o que está classificado, mas a matemática, claro, vai me desmentir. 1 a 0, o Cianorte é o sexto colocado com 10 pontos, saiu do G4 com essa derrota, mas ele está um ponto atrás do G4, está na briga, está na briga. O vice-líder dessa chave é o Paraná, que jogou com o Pérolas Negras do Rio de Janeiro lá no Paraná, lá em Curitiba, no Durival de Brito, fez 2 a 0 o Gabriel Correia e o Wesley Brito. O Paraná é o vice-líder, 19 pontos, está caminhando também com uma classificação com tranquilidade. O Pérolas é o Lanterna com 8, chega a 20 ainda nesses 12 pontos. Dá para sonhar, mas é difícil pela campanha. Essa, sincero e honestamente. Quem entrou no G4 foi o Santo André, que ganhou do Oeste, duelo paulista, Oeste de Barueri, Santo André do Grande ABC aqui, da Grande São Paulo. O Santo André fez 2 a 0, dois gols do David Ribeiro e olha, o Santo André com 11 pontos voltou para o G4. O Oeste com 10 está na sétima colocação, está fora do G4. Veja que a diferença é um ponto só. Então essa briga pela terceira e quarta colocação vai ser sensacional, hein? E outro que entrou no G4 foi a portuguesa. No duelo carioca, se o Santo André entrou no duelo paulista, a portuguesa jogou com o Nova Iguaçu lá em Nova Iguaçu, fez 2 a 0, José Domingos e Dija Baiano fizeram os gols, a portuguesa entrou com 12 pontos. Então notem, São Bernardo 22 e Paraná 19, esses vão se classificar, esses vão se classificar. Portuguesa 12, G4, terceira colocação, Santo André 11, quarta colocação no G4. Nova Iguaçu tem 11, Cianorte tem 10, Oeste tem 10 e o Pérolas tem 8. Essa briga por duas vagas vai ser sensacional. Torcida do Paraná e do São Bernardo pode festejar porque vai para outra fase. Vamos para o grupo 6? Viemos do 8, do 7, vamos para o grupo 6. Grupo 6, no duelo dos últimos colocados, o RT fez 3 a 2 no Caldense. Jefferson Tavares 2, Wagner Carioca e foi de virada porque estava 2 a 0 para o Caldense e gols do Luizinho e do Lázari. Então a Caldense com 2 pontos está eliminada. A URT tem 12 pontos, está 3 do G4, dá para sonhar, dá para sonhar. Você vê que está na sétima colocação, mas dá para sonhar. O que a gente pode festejar é a Ferroviária aqui no futebol paulista. Ela voltou depois de trocar de treinador e tal, começou a crescer, venceu a Inter em Limeira no duelo paulista, gol do Júlio Vítor cobrando falta, tirou a Inter de Limeira do G4 e entrou. Ferroviária agora é a terceira colocada com 15 pontos. Um ponto atrás do vice-líder e quatro atrás do líder. Olha a Ferroviária na briga aí, finalmente. Tem estrutura, tem time, mas a coisa não estava andando. E a Inter de Limeira, apesar da derrota, ela sexta colocada saiu com 13 pontos, dois atrás do G4. Dá para brigar, dá para brigar. E o novo líder desse grupo 6 é o Nova Venésia. No duelo do Espírito Santo, no clássico lado do Espírito Santo, fez 2x1 no Real Noroeste. Olha, o Ícaro tinha feito 1x0 para o Real Noroeste, o Arthur marcou de bicicleta, golaço, golaço. E aí no finalzinho da apatia, partida depois de já ter perdido um pênalti, o Matheus Firmino fez 2x1 e olha, a sensação foi de alívio, porque depois de perder um pênalti, ganha o clássico, vira líder com 19 pontos Nova Venésia. O Real Noroeste tem 15, 15, está na quarta colocação dentro do G4. Então veja que a briga está boa. E no outro jogo, o Pouso Alegre, que era o líder, perdeu do Bahia lá em Feira de Santana e perdeu a liderança. 2x0, o Zé Oliveira e Eduardo. Então olha como esse grupo está sensacional, hein? Nova Venésia primeiro com 19, Pouso Alegre segundo com 16, Ferroviária terceiro com 15, Real Noroeste quarto com 15, dentro do G4. Bahia de Feira 14, Inter de Limeira 13, o RT 12, esses três clubes estão tudo na briga. Oito times brigando por quatro vagas, só a Caldense com dois pontinhos está eliminada. Vamos para o grupo 5 então, onde a gente vai falar do Brasiliense. O primeiro clube classificado para a segunda fase da Série D. 1x0 no Ceilândia, duelo também lá do Distrito Federal, gol do Bernardo, experiente Bernardo, está classificado. Foi a 25 pontos, o Iporá lá da Goiânia tem 13, de Goiânia. Mas só chega o número de pontos, não chega o número de vitórias, o Brasiliense está classificado. O Ceilândia, sexto colocado com 11 pontos, está 3 do G4, está na briga ainda. O vice-líder, o Anápolis, foi jogar com o Costa Rica lá no Mato Grosso, 1x1. Erick Bahia para o Anápolis, Jorginho para o Costa Rica, o Anápolis segundo colocado com 23 pontos, o Costa Rica quarto com 14 na briga tranquilo. Só o Anápolis que vai se classificar, né? O Brasiliense já se classificou, na próxima rodada a tendência é com o Anápolis, você vai ter duas vagas. O terceiro colocado é o Operário. O Operário, no clássico do Mato Grosso, conseguiu uma façanha, empatou com o rival Ação. Mas por que empatou um clássico? Porque o Ação tinha jogado nove vezes e perdeu nove vezes, não tinha nenhum pontinho. Conseguiu diante de um rival, 1x1. Denner para o Ação, João Guilherme para o Operário, que marcou no finalzinho, quase que perdeu para o Lanterna. O Ação, apesar do pontinho, está eliminado. E o Operário, com esse pontinho, foi a 15, terceiro colocado, está na briga. Notem, Brasiliense classificado, Anápolis se classifica na próxima rodada ou na outra, mas vai se classificar. Aí você vai ter, porque o Brasiliense tem 25 e o Anápolis tem 23, muito distantes. Terceiro colocado com 15 o Operário. Costa Rica 14, Iporá 13, Ceilândia 11, Grêmio-Anápolis 8. Então você vê que tem duas vagas em disputa nesse grupo. Outro grupo que a gente pode analisar agora é o 4. O 4, onde a disputa também está bem forte. O líder Asa foi jogar com o CSE lá em Alagoas. Na verdade, é um duelo alagoano, né? E fez 1x0 o gol do Diego Rosa. Detalhe, detalhe. O Diego Rosa e o técnico do Asa pediram para o quarto relatar, o quarto árbitro e tal, porque teve uma injúria racial quando ele fez o gol e tal. Mas a polícia não conseguiu prender o cara que falou as besteiras e o covardão fugiu. Mas está na súmula lá, vamos acabar com esse racismo idiota. Idiota. Bom, o Santa Cruz saiu do G4 perdendo em casa, rapaz. Perdendo em casa no seu estádio lotado para Jacuipense 2x0, Tiaguinho e Robinho. Detalhe, detalhe. Se o Asa é o líder desse grupo com 18, o Santa Cruz agora com 12 saiu. Um pontinho, saiu do G4. E a Jacuipense entrou na vaga do Santa Cruz com 14. Notem como está disputada, né? O segundo colocado é o Lagarto, que no duelo sergipano ganhou do Sergipe de 2x1 de virada. Paulinho Simeonato fez 1x0 para o Sergipe, Natan e Netinho viraram. Lagarto, segundo colocado com 17, o Asa tem 18. Está na briga aí, hein? E a Juazeirense empatou com o Atlético de Bahia, o clássico também baiano. Deizinho para a Juazeirense, Bruno para o Atlético de Bahia. E a Juazeirense fecha o G4. Então notem como todos os times estão na briga. A Asa 18 primeiro, o Lagarto segundo tem 17. Jacuipense terceiro, 14. Juazeirense quarto, 13. Esses estão no G4. Mas aí você tem o Santa Cruz com 12. Um pontinho atrás do quarto colocado. CSE com 11. Dois pontinhos. Atlético da Bahia e Sergipe com 9. Ou seja, os oito clubes brigando por oito vagas. Sensacional. Sensacional. O grupo 13, nós já temos o Retro. O grupo 3. O Retro lá de Pernambuco já dando aquela disparadinha, né? Dando aquela disparadinha. Jogou o Clássico lá com o Afogados de Pernambuco também. Um a um. Mascote. Fez mais um gol. Oito gols. Vice-líder da competição fez o gol do Retro. Nunes marcou para o Afogados. Então o Retro 21 pontos. Já está disparando na primeira colocação. Vai se classificar. Esse também eu garanto para vocês. E nesse empate do Retro com o Afogados, o Afogados acabou saindo da zona de classificação. Foi o quinto com 15 pontos. Mas está a dois pontos. Do segundo, do terceiro e do quarto colocados. Então está bem na briga o Afogados também. O segundo é o Souza Taparaíba que perdeu em casa por casa. 2x1 de virada. O Souza tinha feito 1x0 com Vinícius Paiva. Paulo Vítor fez os dois de casa. O Souza com 17 continua na segunda e o Casa com 17 nos critérios é o terceiro. E o quarto também com 17 é o América aqui no duelo também no clássico lá. De Natal, clássico Potiguar, né? Fez 1x0 no Globo, gol do Técio. Então veja, o Retro vai se classificar com 21 pontos. Aí você tem Souza segundo 17, Casa terceiro 17, América terceiro 17. Esse estudo dentro do G4. Mas o Afogados tem 15. São Paulo Cristal da Paraíba que empatou com o Crato 1x1, empatou com o Lanterna, São Paulo Cristal. Aí fica difícil, né? Mas com 12 ainda está na briga. Globo e Crato com 5 pontos estão eliminados, tá? Então esses dois estão eliminados. Vamos então para o grupo 2. Onde o Motoclube do Maranhão está quase classificado e vai se classificar. Eu garanto para vocês, podem me cobrar. Perdeu em casa para o Tocantinópolis que agora é vice-líder. Cleitinho fez Motoclube. Raí e Bilal fizeram os gols do Tocantinense. Motoclube com 21, segundo colocado Tocantinense com 16. Você vê que mesmo perdendo tem 5 pontos de distância. Por isso que o Motoclube vai se classificar. Tocantinópolis, vice-liderança, sumiu. O Castanhal é terceiro colocado, ganhando o da Lanterninha Tinaluso. Lá em Belém do Pará por 3x0. William Fazendinha 2 e Gui Campana. Ou seja, o Castanhal agora tem 15 pontos, terceiro colocado. E o Pacajus jogou na sexta-feira em casa e perdeu para o Juventude do Maranhão. O Pacajus está desabando, foi líder, segundo colocado e agora é o quarto. Está no G4 ainda, mas está descambando. Fernando fez o gol do Juventude. Então vamos lá. Motoclube vai se classificar 21. Aí você tem Tocantinópolis 16, Castanhal 15, Pacajus 15. Esses estão no G4. Mas, Fluminense do Piauí, 13 pontos. O Fluminense do Piauí, nessa rodada, eu quero falar para vocês que o Fluminense, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu não falei, ele venceu o clássico do Piauí. Venceu 4 de julho por 2x1. Tarcísio e Erivelto fizeram gol do Flu e Aurélio fez gol do 4 de julho. Então vamos recapitulando. Motoclube 21 vai se classificar. Aí você tem três vagas em disputa. Segundo, Tocantinópolis 16, terceiro, Castanhal 15, quatro, Pacajus 15, quinto, Fluminense do Piauí 13, sexto, Juventude do Maranhão 13. O 4 de julho com 9 ainda tem chance. O Atunaluso com 5, um abraço para o Gaiteiro. Quem vai se classificar também na próxima rodada, certeza, é o Amazonas. O Amazonas que tem o artilheiro do campeonato. Recapitulando aqui com vocês, nessa chave nós temos os dois artilheiros do campeonato. O Rafael Tavares do Amazonas e o Aleilson do Trem do Amapá. Os dois estão com 9 gols. 9 gols só tem o Caleri de São Paulo. Nas outras divisões estão abaixo. Diego Souza tem 7. Na Série C tem 7 também o artilheiro que me fugiu a memória aqui. Mas enfim, 9 pontos. Amazonas que acabou nesse final de semana com o clássico amazonense 1x1 com o São Raimundo. O Matheus Oliveira fez para o São Raimundo e o Rafael Tavares fez seu 9 gol e empatou 1x1. Amazonas 22 pontos. O São Raimundo é o terceiro com 18. Então tá bem, tá bem. Os dois times do Amazonas devem se classificar nessa chave. O vice-líder agora é o Rio Branco do Acre. Rio Branco do Acre que fez 5x0 em cima do Náutico de Roraimo, Lanterninha e eliminado. Negueba, Matheus Nego, Luan, Roderick e Ramon. Porque o Branco tem 20 pontos, 2 atrás do Amazonas. E evidentemente o Náutico tem 2, tá eliminado. O terceiro colocado é o São Raimundo que empatou com o Amazonas. E o quarto é o Trem. O Trem que foi jogar com o Porto Velho lá em Rondônia e fez 4x1. Tartil 2, Aleilson também. O Aleilson chegou a 9. Chegou aos mesmos 9 do Rafael Tavares. Vitória maravilhosa que segue na quarta colocação com 15 pontos. Mais os mesmos 15 do quinto colocado que é o São Raimundo de Roraima. Falei do São Raimundo de Manaus. Esse aqui é o de Roraima. Fez 5x0 no Imaitá. Vander Bruno Limão, Carlinhos Souza 2 e Paulo. Então, olha lá. Amazonas com 22 e o Rio Branco do Acre com 20. Devem se classificar já até na próxima rodada. São Raimundo 18 lá de Manaus. Trem com 15. Aí você tem na quinta colocação fora do G4 o São Raimundo com 15. O Porto Velho com 11. Esses... Porto Velho ainda sonha. Mas é mais difícil. Mais um aí tá com 6 e Náutico com 2. Já estão fora da briga. É isso aí. Claro, semana que vem eu venho com a 11ª rodada. Onde provavelmente teremos mais classificados. Mas por enquanto, matematicamente, só o Brasiliense. Mas eu apostaria, ó aqui rapidinho, Amazonas, Moto, Retro, Asa, Nova Venésia, São Bernardo, Azulis, ou a semana que vem ou na próxima estarão classificados. Me cobre, hein? É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.